E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma dica de como deixar o seu Android com a bateria mais durável ou melhor, deixar o seu smartphone com o Android com a bateria que dure mais Para isso, a gente vai utilizar esse aplicativo aqui, Hibernation, é o nome dele O que ele faz? Ele hiberna certas funções do seu smartphone Assim, você tem uma economia de energia Como é que funciona? Então, por exemplo, eu venho aqui, hiberna o Viber Assim, o meu aparelho vai economizar 2% de bateria Se eu desabilitar também aqui, WhatsApp, mesma coisa SimCity, mesma coisa Aí vai aumentando, no caso aqui já deu 4% de economia de bateria Como é que funciona? Normalmente o SimCity, por exemplo, ele me mostra notificações do game O que está acontecendo na minha cidade Ou no caso do WhatsApp, vem as notificações que eu recebi novas mensagens Mesma coisa do Viber Você desabilitando aqui o Viber, o WhatsApp e tudo mais No caso, hibernando É você economizar energia porque não vai vir esses avisos para você E esses aplicativos não vão trabalhar em segundo plano Para poder receber as novidades e tudo mais Então, muito interessante esse aplicativo Eu vou avançar aqui, posso desabilitar um monte de aplicativo que eu tenho no meu Android Aqui em cima, se eu quiser, eu posso desabilitar aqui Desabilitar não, hibernar o meu processador Ele vai trabalhar em uma frequência bem mais baixa O aparelho vai ficar um pouco mais lento Mas vai ter uma economia de energia Olha o quanto economiza, 34% Tem outras funções também, você pode desabilitar aqui Wi-Fi, Bluetooth, 3G, sincronização E assim vai aumentando a quantidade de bateria que você vai economizar Muito útil mesmo, muito bacana Eu achei o aplicativo sensacional Então é isso, vou deixar o link para o download dele na descrição Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo